Fala, galera do Cine Pop! Aqui é o Thiago Nola e eu trago pra vocês hoje a crítica em vídeo de um dos filmes mais aguardados do ano, Coringa Delírio 2, que chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 3 de outubro. Então, continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Em 2019, Todd Phillips e Joaquin Phoenix se uniam para Coringa, um dos filmes mais polêmicos daquele ano e talvez da década de 2010. E que causou uma enorme comoção quando saiu pelo cru e visceral retrato de uma violência própria do ser humano. E mesmo com tantas controvérsias e com uma recepção bastante mista por parte da crítica e do público, o filme conquistou inúmeras indicações ao Oscar e rendeu a Phoenix o Oscar de melhor ator por seu trabalho impecável como Arthur Fleck ou Coringa. Alguns anos depois, o Todd Phillips anunciou que estava trabalhando em uma inesperada sequência, o que já deixou vários fãs do filme original com o pé atrás, mas que alimentou as nossas expectativas pela qualidade estética e magética do primeiro filme e por apresentar um novo lado do icônico personagem. E é claro que o Joaquin Phoenix não estaria sozinho de novo nessa sequência. Ele trabalhou com o Robert De Niro, por exemplo, e com a Zazie Beats no primeiro filme, que também fizeram trabalhos espetaculares. E agora ele divide as telonas com ninguém menos que outra vencedora do Oscar, a Lady Gaga, que interpreta uma nova versão da Arlequina, uma versão um pouco mais sombria, mais calculista e mais manipuladora. A narrativa de Coringa, Deliria 2, se passa logo depois dos eventos do primeiro filme e coloca o Arthur Fleck confinado no asilo Arkham, depois de ter assassinado inúmeras pessoas inocentes, principalmente do apresentador Murray Franklin, que foi interpretado pelo De Niro no primeiro filme, para aqueles que não se recordam, e como foi na televisão ao vivo, tudo aquilo causou uma grande comoção em Gotham City. A gente lembra que houve um caos generalizado e que se atrelou àquela clássica história do Batman que a gente conhece, do Bruce Wayne. E agora ele está preso, aguardando o julgamento. Ele se encontra com a advogada dele uma vez por semana, alguns dias no mês, mas ele fica confinado esperando o que vai acontecer. Enquanto ele está lá no asilo Arkham, ele cruza caminho com a Lee, Harleen Quinzel, que é interpretada pela Gaga, e que ela participa de uma espécie de terapia musical em grupo. E ele resolve adentrar nesse grupo também, para se aproximar dela, e os dois formam um laço quase indestrutível e extremamente psicótico. Por isso, o nome do filme Deliria 2 é um distúrbio psicológico, que também é conhecido como histeria coletiva, em que um influencia o outro, ou os dois se influenciam ao mesmo tempo. E é a partir daí que a narrativa se desenrola, e o problema do filme principal, no caso, é o roteiro. O roteiro não sabe como transformar o filme exatamente naquilo que ele pretende. A gente não sabe durante duas horas e vinte de tela, que é um tempo bastante longo, por assim dizer, e que parece um pouco mais arrastado, pelo fato do roteiro não saber se encontrar, não encontrar um ritmo, não encontrar uma identidade. Ele não sabe se ele quer ser um drama psicológico, um drama musical, um musical psicológico, ou apenas um musical. A gente não sabe o que está acontecendo. O que o Todd Phillips deseja aqui, é tentar colocar essas músicas que fazem referência a inúmeros clássicos do cinema, da era de ouro, de Hollywood, principalmente dos musicais, é claro. Ele quer colocar essas músicas dentro da mente do Coringa e dali, de uma forma que não seja tão óbvia assim. Só que o resultado é o exato oposto. O que eu digo é, se o filme abraçasse a questão do musical, tal qual Chicago, por exemplo, em que as cenas musicais se passavam no cabaré, e a realidade se passava dentro da prisão, onde a Roxy Hart e a Velma Kelly estavam presas, isso funcionaria muito melhor. Só que a mente do Arthur Fleck, a mente dali, elas se entrelaçam com a realidade, e as cenas musicais ficam variando entre Gotham City, entre o Asilo Arkham, entre o próprio tribunal, e entre sequências que são fabulosamente delineadas, fabulosamente coreografadas, e que realmente despertam a nossa atenção para o filme. Só que essas duas partes não se completam. Então isso é um problema muito grande do filme, e, no caso, é o roteiro, que é uma peça ímpar de qualquer produção cinematográfica, ele falha em quase todos os quesitos. Alguns diálogos são muito bons. O primeiro ato acaba se estendendo por um tempo maior do que deveria, mas faz sentido, porque a gente tem que ser apresentado. Só que logo depois, todas as apresentações ficam corridas, e os personagens, eles não têm o desenvolvimento que a gente queria. Claro que, em relação ao Arthur Fleck, que a gente não precisaria de um desenvolvimento tão maior assim, e sim uma coisa mais melancólica, uma coisa mais íntima. Só que pra ali, e pros outros personagens, a gente precisava disso. A gente precisava disso, só que eles não são bem desenvolvidos. Em compensação, o Felipe faz um trabalho muito bom com a direção. Ele gosta muito de trabalhar com a simetria, e com a assimetria, pra colocar o protagonista em um vórtice mental, que a gente sabe que vai culminar numa explosão de loucura. Pelo menos é isso que a gente espera, né? De um filme como esse, de um personagem como esse. Ele sabe como dar o foco pra cada um dos personagens que são apresentados, ainda que o roteiro não deixe que isso se concretize da forma que a gente desejava. A gente tem uma fotografia maravilhosa do Lawrence Sher, que volta depois do seu trabalho impecável no primeiro filme. Ele trabalha com a questão do expressionismo, tem muita névoa. Então, tem uma claustrofobia fotográfica, que chama muito a nossa atenção, e que ajuda a trabalhar a angústia que a gente sentiu no primeiro filme, nesse segundo. Só que os planos são mais abertos, porque em questão do musical, a gente tem as coreografias. Então, é um pouco mais aberto, é um pouco menos claustrofóbico e intimista. Mas ele faz um trabalho espetacular também. A gente também tem a Hildur Gurnadotter, que volta pra trilha sonora também. Ela ganhou o Oscar pelo primeiro filme. E ela aposta muitas fichas numa questão mais... Não mais melancólica, mas mais dissonante. Ela pega os elementos que ela usou na primeira trilha, ela remodela todos eles, usa os instrumentos orquestrais, mas transforma isso numa distorção musical que casa com a fotografia e casa com o tom do filme. Pelo menos com o tom majoritário do filme. Em relação às atuações, eu não preciso falar muito do Phoenix, porque ele já trabalhou com esse personagem antes. Ele não ousa mais do que ele deveria, mas ele faz um trabalho muito, muito bom. Ele é um grande ator, um dos maiores atores da atualidade. Então, isso não é nenhuma surpresa. A Lady Gaga entrega a melhor atuação da carreira dela, encarnando ali. E a gente sabe que ela sempre foi apaixonada por essa questão do grotesco, por essa questão do insano. É só a gente pegar os primeiros álbuns dela, como The Fame e The Fame Monster, na questão dos visuais. E aqui, ela consegue se deixar levar pela personagem com uma naturalidade e com uma sutileza que são muito invejáveis. Qual é o problema? Ela não é bem utilizada no filme, porque à medida em que ela rouba quase todas as cenas em que ela aparece, em que ela só lança um olhar pro Arthur Fleck, pro Joaquin Phoenix, no caso, ela não tem o tempo de tela necessário. Então, essa capacidade artística extremamente versátil da Lady Gaga é deixada de lado, apesar dela fazer um trabalho muito, muito, muito bom. Um outro nome do elenco que chama muito a nossa atenção é o Brandon Gleason. Ele trabalhou recentemente nos benshees de Inishirin. E aqui ele volta como Jack, que é um dos guardas de Arkham. E ele transita entre uma espécie de complacência instigante e angustiante e um ímpeto furioso em relação ao próprio Arthur Fleck. Ele parece que quer ajudar, mas ele não quer. Ele só quer usar o senso de superioridade dele como guarda pra poder colocar ele no lugar dele. E quando ele não consegue fazer isso, ele também surta. Então, todos os personagens acabam surtando, porque a ideia do filme é trabalhar essa pisquê humana e a fragilidade dessa própria pisquê. E o Brandon Gleason, eu não me surpreenderia se ele faturasse uma indicação às categorias de melhor ator coadjuvante. Não digo no Oscar, mas nas outras premiações, que dão um pouco mais de oportunidade, porque ele está simplesmente fabuloso. No fim das contas, Coringa Deliria 2 não é um filme ruim. Ele é um filme frustrante e decepcionante por não conseguir manter a qualidade narrativa ou temática do primeiro filme. Porque esteticamente, artisticamente e tecnicamente, ele é irretocável. Mas na questão do roteiro, que é um dos principais pontos que a gente presta atenção quando a gente vai assistir a um longa-metragem, ele falha miseravelmente, por assim dizer. Então, o filme, ele... Quando a gente termina de ver o filme, a gente entende que ele não era necessário e que se ele fosse necessário, ele deveria se igualar ou superar o original. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo de Coringa Deliria 2. Lembrando que o filme estreia nos cinemas nacionais do próximo dia 3 de outubro. Obrigado por assistirem. Quando estrear, vão conferir nos cinemas. Voltem aqui, comentem o que vocês acharam, que eu quero saber muito. E até a próxima! E até a próxima! Então, vamos lá.